Uma pesquisa divulgada hoje mostra que os passageiros que viajaram de avião nos últimos três meses do ano passado avaliaram bem a segurança e o atendimento nos terminais dos aeroportos, mas reclamam do acesso à internet e dos preços do estacionamento e da alimentação. O aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, foi o mais bem avaliado pelos passageiros entrevistados. Viracopos recebeu nota 4,12 dos clientes. Em uma escala que varia de 1 a 5. Em segundo lugar, ficou o aeroporto de Curitiba, no Paraná, com nota média de 4,07. Em terceiro lugar, o de Natal, no Rio Grande do Norte. Já o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, teve a pior avaliação, 3,31. Este é o aeroporto com o maior número de passageiros do país e foi concedido à iniciativa privada em 2012. O de Brasília, também administrado pelo setor privado, ficou na antepenúltima posição, com média de 3,55. Mais de 18.200 pessoas foram entrevistadas no quarto trimestre de 2013 sobre o desempenho operacional dos aeroportos brasileiros. O levantamento de dados foi feito pela Secretaria de Aviação Civil, nos 15 principais aeroportos, sendo que 12 deles estão localizados nas cidades que vão sediar os Jogos da Copa do Mundo de 2014. Eu não tenho receio de que na Copa as coisas estarão bem. O que nós queremos é que esteja bem o mês que vem. O que nós queremos é que Guarulhos, que está sendo mal avaliado, nós já estamos com um grupo, ontem eu estive visitando, e criei lá um grupo de trabalho com Guarulhos, Anac e Odesseia, que são os dois órgãos da administração com os operadores, para que enfrente as dificuldades agora, para que crie as condições para ele sair desta posição de mar avaliado pelos passageiros. Os entrevistados avaliaram 40 indicadores, como acesso aos aeroportos, check-in e emigração. De forma geral, os resultados mostraram a melhora na média da avaliação em relação ao trimestre anterior. E percebe-se que o principal motivo das viagens continua sendo o lazer, mas houve pequeno aumento no número de passageiros que viajaram a negócios. Observa-se ainda a melhora na avaliação, da cordialidade e atendimento ao passageiro no check-in, do rigor das inspeções de segurança nos aeroportos. Entre os indicadores mal avaliados na pesquisa, os piores foram preços da alimentação, produtos vendidos em estabelecimentos comerciais, custo do estacionamento e acesso à internet. Questões que serão observadas de perto pela secretaria, para garantir a prestação de bons serviços. No item alimentação, no item estacionamento, por exemplo, são dois itens de serviços ofertados nos aeroportos, que, sobretudo na alimentação, o passageiro ou o cliente não tem alternativa. É quase uma reserva de mercado. Essa reclamação insistente dos clientes gera, sobre as empresas prestadoras de serviço, uma reação que, certamente, vai provocar uma queda de preço.